Na volta do Tiago, né? Nossa, tá o contrário é de mim. O contrário, meu amigo. O que que você tá controlando, Keane? O contrário. Lá em Londres. Lá em Londres. Assim, ó. Para conseguir uma fruta. Minha mãe dizia. Minha mãe dizia, eu ia sábada. Você tem que suar muito. Aqui no Brasil, sério. Esse abacaxi que ele ia contar a história do abacaxi. Oh, really? E o que que eu faço com o abacaxi? Tipo... A beira da lareira Fisa romântica Lua, gosta da lua Gosta da lua Tem lua? Putz, não tem